Das artes plásticas para visores de plástico, essa designer gráfica projeta vitrines para lojas em Buenos Aires há 15 anos, mas deixou de receber pedidos como uma das muitas consequências da pandemia do novo coronavírus. Verônica decidiu então transformar a casa em uma oficina improvisada de protetores com o marido e os dois filhos adolescentes durante a quarentena. Estávamos esperando o bem, mais 15 aguento, mas esses 15 dias foram estendidos e foi aí que o nervosismo começou nessa casa e falamos, o que houve? Desde 20 de março, a Argentina está em um confinamento que vem sendo estendido. A marca da família se chama A Salvo. Ela também fica mais tranquila porque recebe pedidos de até 5 mil visores, mas Verônica prefere não pensar muito no futuro. A verdade é que estou aprendendo a não esperar nada, além de passar esse momento da melhor maneira. Toda vez que penso no que vai acontecer, fico muito ansiosa. Por isso, decidi seguir dia após dia e apostar na incerteza. A situação da família é semelhante a de milhares de empresas paralisadas na incerteza do tempo e de uma recessão insistente que espera uma ajuda milionária do governo. De acordo com a pesquisa da Aragon & Associates, 50% dos profissionais independentes e autônomos disseram que estavam perdendo uma parte significativa ou toda a renda devido às restrições. O medo de não conseguir cobrir as despesas diárias é a preocupação de 62% dos argentinos. É uma questão de subsistência, que alguém possa fazer isso. Qualquer pessoa que precise gerar uma renda para sua família ou para si mesma à beira do abismo faria isso. Os seres humanos se adaptam às mudanças. A pandemia avança em uma Argentina com uma economia em recessão desde 2018, corroída por uma inflação que excedeu 50% em 2019 e com uma queda de 2,1% no PIB no ano passado. Ainda não, 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 não.